Micro agulhamento não funciona. Micro agulhamento é uma técnica tão simples, só pegar um rolinho e passar no rosto do paciente. Ah, isso não deve entregar grandes resultados. Você já escutou algo nesse sentido? Pois eu escuto diariamente. E eu digo pra você com toda certeza que micro agulhamento é técnica dependente. Então se você realmente utilizar uma técnica, se você realmente fizer um estímulo adequado do colágeno, vai sim entregar resultados fantásticos. E o mais legal disso é que é sim uma técnica bem simples e que você consegue executar de maneira tranquila no consultório, associando com ativos específicos. Então se você tem um paciente que você quer melhorar a flacidez, que você quer melhorar os poros, que você quer melhorar rugas finas, que você quer melhorar manchas, você pode associar ao estímulo das micro lesões que nós fazemos com o micro agulhamento, você consegue potencializar com ativos específicos. E mais, micro agulhamento, se você fizer uma única sessão, dificilmente o seu paciente vai ter um resultado incrível. Então sempre faça pelo menos de 3 a 4 sessões, pensando bem no intervalo adequado, mais ou menos 21 dias, que certamente você começará a entregar resultados muito satisfatórios e os seus pacientes vão inclusive fidelizar ao seu tratamento.